Galo 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 Será que eu lembro? Eu sou ruim de memória. 12 de fevereiro de 2011 Clássico, ponto zero 280 28 gols Caramba Havaí Havaí De Charles Uma vez Contra Havaí 3 2012 41 e um pouquinho 41 e um pouquinho quase 42 Foi a letra C Boa Mas tá bom Tá bem né? Belo menos eu ia Tá bem né? Não precisa de cola, não precisa de chute Tá bem né? Não precisa de cola Olha a coisaобла Olha a coisa Fica A CIDEM Ficou 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 FL